O Jornal da Pampa desta sexta-feira começa falando de mais uma ação ousada dos criminosos no nosso estado. Bandidos armados invadiram uma agência bancária em Porto Alegre e fugiram depois de roubar quase meio milhão de reais. Durante a ação o grupo rendeu vigilantes e funcionários do banco. Até o momento ninguém foi preso. O crime ocorreu por volta das oito horas da manhã de hoje. Conforme a Brigada Militar, três homens armados renderam os vigilantes e os funcionários desta agência bancária. O banco fica no bairro Auxiliadora, na zona norte de Porto Alegre. Eles dividem ali as tarefas dentro do banco. Um criminoso permanece lá na parte de cima fazendo reféns àquelas pessoas que estavam chegando e que são levadas para a parte superior da agência. Uma outra pessoa permanece lá embaixo rendendo as pessoas que estavam chegando e também rendendo o vigilante que ali estava no local, que permaneceu ali para dar aparência de que tudo estava bem. E outro criminoso vai orbitando entre a parte de cima e a parte de baixo e depois buscando o recolhimento dos valores que foi possível de ser feito. Dos cofres, ou do cofre que existe no local e dos terminais de autoatendimento. Lá dentro, os bandidos conseguiram acessar o cofre e roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Toda a ação durou cerca de uma hora. Segundo a Brigada Militar, os assaltantes levaram quase meio milhão de reais. Os bandidos fugiram em dois carros. A investigação acredita que pelo menos quatro homens estão envolvidos no crime. Testemunhas disseram que os assaltantes não usaram máscaras ou toucas para cobrir os rostos. Antes de sair do banco, os criminosos também roubaram o equipamento responsável por gravar as imagens das câmeras de monitoramento da agência. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar os suspeitos. Essas pessoas, a que tu dedica autores do fato de hoje, guardam relação com esses eventos anteriores. Então, a gente já tem indícios de autoria. A gente está buscando agora realmente confirmar se essas pessoas que a gente acredita que sejam os autores foram realmente os autores do fato de hoje. Para, mais uma vez, reunir todas essas informações e representar ali ao Poder Judiciário o quanto antes pelas cautelares de prisões em relação a esses indivíduos. Para tirá-los de circulação, logicamente evitar novos fatos. E buscar a responsabilização deles pelos eventos criminosos que já ocorreram. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia. O número é o 0800-510-2828.